Mas sabe o que nunca amou a transição do Pui? O que é? O likezinho, o pessoal sempre deixa. Cara, nem sempre. Vou dizer, tem muita gente que não deixa o like. Sério? Cara, então agora a gente tem no outro lado do chaveamento... Shadow Moon e o cara do... O... Jake Sully, de Avatar, que ninguém nem lembra que existe, e Alice, de Presidente Elvis. Cara, quando eu li Jake Sully, eu achei que era aquele cara do Brooklyn Nine-Nine, tá ligado? É Jake Sullivan lá, né? Ah, pois é. Cara, é um baluco muito genérico, né? Esse cara do Avatar. Muito ruim. É o genérico. Pra quem não pegou a piada do Sescom, é a hélice do Resident Evil, os filmes do Paul Walker. Errou. Tá sabendo legal. Isso. Obrigado por explicar pra gente. Pra quem não sabe, depois que o Paul Walker morreu, ele tá fazendo filme, dirigindo. os filmes do Paul W.S. Anderson. Alô. Que é irmão do outro diretor bom. Anderson. Mr. Anderson, welcome back. É. Ele tá na tua lista dos melhores diretores, Marcelo? Os dez. Caralho. Tá ele por décimo, vai. Eu tô rindo porque ele tá. Porque ele tá. Claro que ele tá. Ah, ele tá. Imagina se ele não ia estar, né? E tem moto no Resident Evil 2, né? Quando ele vai dar pra fazer aquela ceninha lá que o Marcelo gosta, né? Cara, é... Putz, eu odeio você. Eu tenho que falar isso sempre. Ah, que lindo, cara. Bom, indo aí ao tema, né? Vocês trouxeram aí, bom. Cara, é complicadíssimo, né? Porque a hélice, ela é muito insuportável, né, cara? Ah, é. Massa. E ela tá numa franquia que tem vários personagens. Podiam botar vários personagens ali e eles inventaram essa hélice aí com superpoder. Ah, eu acho ela bem pior. É, mas eu vou dizer uma coisa. Tem gente que gosta da hélice. Agora, quem no mundo gosta do Jake Sully de Avatar? Só o James Cameron. Esse argumento foi bom. Esse argumento foi bom. Aí tem um ponto. É verdade. Mas assim, Léo, tem que também ver aquela velha história, né? Não fede nem cheira, né? Tem isso também. Ele não incomoda tanto assim também. A gente nem se importa com ele, na verdade. Se essa aqui fosse a lista de personagens mais esquecíveis, aí eu ia, com certeza, ir no Jake Sully de Avatar. Bom mata-mata, inclusive, hein? Tá, porque ele... Mano, o Jake Sully é tão foda. Porque o Sam Wargerton, nessa época aí, não sei o que aconteceu ali em 2005 e tal, e adiante até 2010, que acharam que ele seria um puta do protagonista pra todos os filmes. Sim. Aí botaram ele nos grandes filmes de ação que teria. Botaram ele no Avatar. Fúria de Titãs. Botaram ele no Fúria de Titãs, no Exterminador do Futuro. Porra, por quê? Esse cara é bem ruim. É que esse cara é bem ruim. Mas os dois elementos foram bons ali. Tanto o Leo quanto o Miguel, porque tu pega esse Jake Sully, ele só realmente não te... Ele não te agride muito. Mas a Alice, eu acho que agride mais pelo que eles poderiam ter feito na franquia ali do Resident Evil. Isso deve pegar bastante, né? A gente que gosta dos jogos e conhece, é muito paeta saber que tem uns personagens legais lá que eles poderiam ter adaptado, e eles decidiram, simplesmente, criar um novo. É. Ela não é legal, assim, né? Pô, ela é bem genérica também, em questão de desenvolvimento e demais. Acho... Se tu for pelo lado de grandes heroínas de ação, tem os homens bem melhores que ela, né? No cinema. É, a Mila Jovovich, ela não é uma ótima atriz também, né? Ela é bem limitada, na verdade. Não. Então, limitadíssimo. E ela é boa de fazer carão, né? Ela é boa de fazer aqueles carão que ela faz, né? É, ela faz as caronas dela e tal. Mas eu acho que o Jake Sully foi colocado em primeiro lugar nessa lista aqui, porque o Leo quer boicotar esse novo Avatar. Porque... É, pode ser. Porque se esse novo Avatar for um sucesso de bilheteria, o que vai acontecer? Ele vai dar. O Bruno Artista vai com o Leo, né? James Cameron, porra, vai com o Leo. Cara, o Miguel deturpou a situação de tal maneira que primeiro ele começou baixando o valor do James Cameron, baixando o valor do meu James Cameron. Agora já virou o tal do Bruno Artista, vestido de... Respeito. Cara, esse Bruce Artista é louco, ele come, hein? É Bruce, é Bruce, não é Bruno? É Bruce, é Bruce. Cara, é louco. Não. Para com isso. Não, mas é que assim, Leo, nós temos que fazer aquilo que é possível, entendeu? Assim, tem coisa que não tem como fazer realmente, a gente não tem tecnologia pra isso ainda. E é muito difícil trazer o James Cameron lá dos Estados Unidos pra c****r o rabo aqui no Brasil. Mas, Bruce Artista está aqui. Bruce Artista já fez cada cosplay foda. Bruce Artista é versátil. É verdade. Eu tenho certeza que Bruce Artista conseguiria ser um bom James Cameron. Vamos destruir essa cidade. Ninguém vai nos pedir. Nós somos seis. E somos fortes. Ninguém virá nos deter. Eu, Saitama, do Oni, porque nem vou deter vocês. Vocês não vão destruir essa cidade. Eu sou um homem de um soco só. Vou contar até três. Um, dois, três. Um homem de um soco só. Saitama, garanta seu salve. Desistam. Eu sou o Saitama, um homem de um soco só. Garanta seu salve. Faça o pix para o seu amigo aniversariante. Ele tem talento pra isso. E tu ia ficar tão feliz quanto o James Cameron original, cara. Eu só faria um pix pra ele, né? É. Pix. Aliás, eu tenho uma coach muito forte, tá? Bruce Ortiz seria um protagonista melhor que o Jake Sully. Que o Jake Sully. É. Ih! Ah, cara, mas eu tô com o Marcelo, assim, que meio que ninguém se importa com o Jake Sully. Agora, a Hélice, eu acho que ela estragou um filme, sabe? Eu acho que o Avatar é bom apesar do Jake Sully. É. E tu acha que o Resident Evil é ruim, muito por culpa da Hélice? Eu acho que sim. Eu acho ela muito ruim, cara. Não, o filme todo é ruim, mas ela é a cereja de merda nesse bolo fecal, sabe? Porque eles explicam muita coisa dela, né? Tem muita coisa do passado, aquelas coisas tudo, pra mim, eu acho que já fica com a Hélice, pra mim, meu voto já fica com a Hélice. E ela tem vários filmes também com ela, junto com ela, né? São seis, né? Se tu for pensar, o primeiro, ele é... ok. Mas aí, depois, a coisa vai... só vai ficando cada vez pior. Ah, pior é demais. E eu acho que no segundo tem uma boa coisa pra trazer aí, que ela disputa a tela ali com a Jill Valentine, né? Que também não é uma grande atriz, claro que não, mas é uma personagem mais legal do que ela, né? É verdade. É, tem mais nostalgia, né? Ela vem dos jogos. Só que a Hélice, ela tem um grande defeito, né, cara? Porque ela tem poderes nos filmes, mas ela não voa, né? Porque o nome dela, Hélice, uma hélice de helicóptero, ela faz o quê? Não! Deus, por favor, não! Não, 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 não. E ela não voa. Eu sabia. Eu sabia. Essa daí me pegou, eu não vou mentir, não. Ah, o alocaço. Essa eu tenho que tirar o chapéu. Ah, não é possível. É verdade. Eu voto na Hélice por causa dessa piada do Lucas. É boa. Eu voto na Hélice e eu vou guardar o fator mais destrutivo dela pra depois. Ih! Boa! Você sabe qual que é? Eu sei, eu sei qual é. Ih, eu voto pela piada também. Eu voto pela piada. Boa, também vou votar. Eu ia votar no Jake, mas a piada foi tão boa que eu vou votar na Hélice. Minha própria piada foi tão foda. O Lucas se ama, né? Eu sou muito engraçado mesmo. Vai tomar no... Gente, eu sou um artista, sou que nem o Bruce. Parabéns, Hélice. Passou. Parabéns. Passou voando pelo Jake. O problema de falar com a Hélice que sempre que ela responde é... É você que financia essa merda aqui! Vocês faziam isso de botar, de falar no ventilador que fazia aquele... Sim, no ventilador a... É, pode ser de robô, né? Daft Punk fazia o... Assim que o Daft Punk gravou todos os discos, né, Marcelo? Cara, agora a gente tem... Harry Potter e Edward Bella. Porra, mas é a primeira vez que a gente tem dois personagens? Edward Bella e Crepúsculo. Ó, universos, hein? Ah, mas daí é... Aí eu vou dizer uma coisa. Vai ser fácil, né? Fácil, fácil. Vai ser muito fácil. Bom, mas pelo menos eu vou explicar o motivo do Harry Potter estar aqui nessa lista, né? Né, Lucas? Qual é o motivo mesmo? Eu e o Miguel, a gente não gosta muito do Harry Potter, né? É, o Harry Potter, ele é o famoso O Escolhido, né? Ele tem esse lance... É. Ele é o Escolhido. Ele é o Escolhido. Escolhido. Inglês, m******a! Você fala isso? Então, tudo acontece na vida dele porque ele é o Escolhido, né? Então, tudo mais fácil, não tem muita explicação pra como é que ele consegue as coisas. Ele acaba deixando de ser cativante, né? Ele é um cara que... Tu nunca penses que ele vai se dar mal. Ele sempre consegue vencer os problemas dele. Muito pelo poder do roteiro, né? Então, além disso tudo que poderia cair também nos ombros de Luke Skywalker, eu acho que ele não é um personagem divertido, assim. Não... Ele é meio... Ele tá sempre apático. Aí ele tem um quarto ou quinto filme que ele tem uma namoradinha e aí ele não se relaciona bem com aquela mina. É um casal sem graça, sem carisma nenhum. É um personagem que não dá vontade de acompanhar, eu acho. Miguel, mas você acha que parte disso é culpa do Daniel Radcliffe, do ator? Talvez... Porque, assim, cara, eu gosto muito do universo de Harry Potter. Gosto pra c***. Aham. Mas é o que você falou. Eu acho o Harry Potter um personagem muito apático, muito, tipo... Ele é apático, né? As coisas acontecem... Os bruxos estão comendo c*** de todo mundo lá, o Valdemort, e o cara tá meio... Que deselegante. É isso. Ai, que delícia! E aí? O Valdemort faz isso. O Valdemort dá no lugar e comendo c*** de todo mundo. Ele tá confundindo com o Harry Potter a varinha de carne, que é a maior transversão. É o do Vingar de Leve Rola, né? Não, mas... Ah, eu confundi. A vara que é rão rasta tabacar na vara vai sentando na vassoura. Mas ele falta ter umas coisinhas a mais, assim, sabe? Tipo, eu que li os livros, tipo, dá pra ter umas coisinhas a mais ali, mas nos filmes ele é bem protagonista, tipo, padrão. É. Sabe? Ele, ah, tem o passado trágico, ah, meus pais morreram e tudo mais. Vocês não acham que um grande problema dele nos filmes se chama Hermione, que é uma personagem muito mais legal do que o Harry Potter? Ah, é mais legal. Ela tem mais identidade, né, cara? Tipo, assim... É. A Hermione é mais mandona, né? Ela é mais inteligente e tal. Inteligente, esperta. O Rony é mais engraçado. E aí o Harry Potter não é p*** nenhuma, né? Tem isso, né? Exatamente. Ele só é o escolhido, pô. F***. Mas, dito tudo isso, tem o casal pior do mundo do outro lado. Que talvez rivalize com o outro aqui, mas... É muito ruim. Ah, cara, mas a Isabela é muito pior que o Edward, né? É. É, eu acho que é pior. É, não sei. Eu acho que é pior, sim. Eu acho que sim. O Edward, ele tem um mérito que a gente se esquece, tá? Mas este homem virou o maior galã teen daquela época, entendeu? E a Bela não conseguiu. Ela não conseguiu encantar ninguém, cara. É impressionante, velho. Esse é um mérito? É um mérito. É um mérito do Edward, né? Do... Ah, entendi. Esqueci o... Robert Pattinson. Robert Pattinson, é isso aí. Cara, ela tem algum filme bom, essa atriz, hein? Ela tem. Ela tem aquele Personal Shopper, que é bom filme. Tem outros. Eu gostei do que ela fez da Princesa Diana. Eu achei legal. Spencer. Esse eu não vi. É legal mesmo. Ela tem os outros, que agora eu esqueci, mas tipo, ela depois, tipo, como Robert Pattinson, ela foi pegando outros filmes melhores, assim, sabe? Com o roteiro... Ela quer ir para o filme mais diferentão, né? Ela tem esse lance. Isso, isso. Cara, mas por falar... Eu não posso falar nada de Harry Potter, porque infelizmente é uma obra que passou em branco na minha vida. Eu nunca vi absolutamente nada. Boa. Mas o Daniel Radcliffe, ele fez o... Ele tem um trailer de um filme novo dele que tá pra sair aí, do Weird Al. Vocês viram? Sim. Legal pra c******, velho. Sim, eu vi. Como que é o nome do... É do Weird Al. Weird Al. Jankovic. Aquele cara maluco. Sem personalidade, maluco. Todos somos esquisitos. Weird Al. Esse aí, esse aí. É o da sanfona esse cara, não é o da sanfona? Esse cara aí. Tô ligado nesse cara. Eu só quero fazer um breve comentário de que eu fui pegar a filmografia aqui da Kristen Stewart e realmente, eu acho que o único filme dela que eu gosto é a Spencer. É, né? É. Que eu realmente curto. Eu acho que é só o Spencer, cara. Porque esse Crimes do Futuro eu também não curti. É, eu não... Eu achei bem meia boca, cara. Crimes do Futuro? Qual que é esse aí? É o do Cronenberg, pô. O novo. Crimes of the Future. Ah, é. Nossa, eu nem lembrava que ela tava, cara. Ela tá nesse filme. E eu vou te falar, a atuação dela tá bem em qualquer coisa nesse filme também, viu? Ih! Eu curto ela atuando, mas sei lá. Ah, mas ninguém se salva nesse filme, né, cara? Eu também acho. É que ela acabou entrando nessas paradas de um filme bem nada a ver, né? Tipo, depois do Crepúsculo ela foi parar naquele lá do Branca de Neve, O Caçador. Que é um filme que foda-se, né, cara? É inaceitável esse filme porque era dito que, tipo, ela, a beleza dela era maior que a da Charlize Theron nesse filme aí. Ah, eu lembro disso. Inaceitável. Eu parei de ver esse filme por causa, depois disso, assim. O cara saiu da sala do cinema, falou, não, não. Chega, chega, não. Tudo tem limite. Tudo tem limite, não dá. Chega! Mas de tudo isso é casal Bela pra mim, né? É. Casal. É, não faz sentido essa disputa aqui. Quantas vezes ela morde os lábios? Vocês lembram disso? Vocês fizeram a saga do Crepúsculo, não? A gente falou isso em algum vídeo do trem do hype lá do Prime Video. Do Prime Video no Estação Peewee. Mas eu não sei. Deve ser 28. Olha lá. É, muitas vezes. Tem lá no Estação Peewee. Assistam. E muita gente notou que em Crepúsculo a Bela vive sensualizando assim, ó. Ela tá sempre mordendo o lábio, entendeu? Foram nada mais, nada menos do que 26 mordidas de lábio durante o filme. É muita mordida de lábio. Mas ela riu, sabe quantas vezes? 35 vezes. O pessoal fala que ela não tem sal e tal, que ela não se diverte, mas ela tava lá rindo pra caramba. Agora eu queria saber se alguém contou quantas vezes ela taca o boco assim, ó. Porque ela faz o filme inteiro, né? 87. Contou? Chutei, chutei. Ah, tem que ser... Tem que ser Eduardo Bela, né? É. Tem que ser. Eduardo Bela. Bora, então. É, eles têm a música, né? É, já seria motivo, né? A música do Legião Urbana já seria motivo pra eles... Pra eles estarem ali, né? O Lucas é de Brasília, tá? Não fala muito, porque ele adora. É, adoro. É verdade. A música do Legião Urbana Legenda Adriana Zanotto